Oi, gente, tudo bem? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre como funciona, né, como é o portal do preparatório. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês se aqui é o portal do preparatório. A gente tem aqui, do lado esquerdo, a gente tem a sequência de aulas. Então, a gente vai ver que aqui, não vou nem falar sequência, a gente tem o conteúdo das aulas, né. A gente não tem a sequência exata, porque o sequência mesmo que a gente vai seguir, a gente vai pegar aqui no planejamento de estudo, né, a gente tem um vídeo em que eu explico como funciona o planejamento de estudo e aqui a gente tem vários cronogramas, né, 21 dias, 24, 30, 41, 49, 52 e aí você baixa o cronograma que mais se adequa ao tempo que você tem até a sua prova. Ah, então eu vou fazer a minha prova daqui a 32 dias. Então, eu vou pegar aqui o cronograma de 30 dias e vou adaptar para... Então, eu vou fazer a minha prova daqui a 32. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar as datas aqui, como a gente pode ver, o cronograma, ele funciona assim. A gente já tem o dia, né, aqui, ó, dia 3, dia 4, dia 5 e aí você tem... O que você vai achar no dia 3? Writing. E aí é que diz o que você vai fazer. No módulo 1, você vai assistir esse vídeo, vai assistir esse vídeo, vai assistir esse vídeo. Aqui no dia 4, Writing. O que você vai fazer? Você vai fazer esse exercício. Dia 6, Speaking. O que você vai assistir? Dia 5, Speaking. O que você vai assistir? Então, aqui tem o que você vai assistir, o que você vai fazer de exercício. E a gente vai se guiar dentro do curso aqui, né, dentro dessa menu à esquerda. A gente vai se guiar através do cronograma. Porque como você pode ver, ó, aqui, ó, Writing, Speaking, a gente vai intercalar as sessões. Então, a gente vai estudar... Tem dia que a gente estuda Reading and Listening. Tem dia que a gente vai estudar Speaking and Writing. Tem dia que a gente vai estudar Speaking and Listening. E aí, o cronograma vai te dizer o que você vai estudar. Você vai vir aqui no menu. E você vai ver, ah, então, hoje eu vou estudar, então, Independent Writing. Então, eu venho aqui no Independent Writing. Aqui tá falando pra eu assistir essa aula. Então, eu vou assistir essa aula. Eu clico na aula. Venho aqui, assisto as aulas que tem. E avalio a aula, marco como concluída se eu quiser. Ah, porque eu já vi, então, eu vou marcar como concluída. Quando eu marco como concluída, fica aqui com um check pra mim. Eu já sei que eu já assisti essa aula. Então, também, aqui dentro do portal, isso ajuda... Me ajuda a me organizar. Porque eu já sei, eu consigo ver marcado todas as aulas que eu já assisti. E aí, eu vejo se eu pulei alguma coisa. Ah, aqui tem uma aula de... Falando sobre uma aba falando de garantia de aprovação. Ah, eu não vi ainda. Eu quero ver qual é a garantia de aprovação. Então, eu vou clicar. Vou ler a garantia de aprovação. E aí, venho aqui e marco como concluída. Fica aqui mais uma aula que eu tô concluída. E eu consigo ver, né? Acompanhar aqui, então, pra ver o que eu já assisti. Então, assim, é isso. O mais importante aqui mesmo é o cronograma, pra gente seguir o cronograma. Eu sempre sugiro que no cronograma... Deixa eu voltar aqui na aula do cronograma. A gente aqui põe os dias, né? Dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, quando você se inscreve no curso, eu sempre explico esse vídeo aqui. Eu explico como organizar, né? O seu cronograma. E aí, eu falo... Explico pra você substituir aqui pelas datas que você tem ao invés dos dias, né? Então, eu tenho 13 de outubro, 14 de outubro, 15 de outubro, 16 de outubro. Que aí você tem... Você visualiza, claro, o dia que você vai terminar. Você já sabe qual é o dia da sua prova. Ou você fica com uma ideia de... Ah, se eu fizer o cronograma de 52 dias, que é o cronograma mais diluído. É um cronograma que eu vou estudar 15 a 30 minutos por dia, mais ou menos. Podendo estudar mais, claro, se eu sentir necessidade. Se eu quiser praticar listening, fazer anotações. Se eu quiser praticar, melhorar o meu nível de inglês. Se eu quiser focar em outras coisas. Mas, em termos de exercício e aulas, a gente vai ter aí 15 a 30 minutos. Vai ter dia que vai ter um pouco mais. Vai ter dia que vai ser realmente 15 a 30 minutos. Então, mas fica aí. Então, se você pegou o conteúdo mais diluído, tá? Peguei esses 52 dias. Porque eu ainda não vou marcar minha prova. Mas, quando você coloca as datas aqui no cronograma. Você já tem essa ideia de quando você vai terminar a sua preparação. E aí, isso já te dá uma ideia de quando você pode fazer a sua prova. Claro, se ao longo do curso, o seu desempenho for compatível com aquele score que você precisa. Você vai lá no final do seu cronograma e vê. Ah, então, olha, eu tô indo bem. Tá tudo certo. Eu fiz já o simulado. Tirei um score que é igual ou acima. Daquele que eu preciso. Então, aqui eu vou terminar meu cronograma no dia 20 de novembro. Então, eu vou ver que datas eu tenho ali disponíveis na ITS próximas ou a partir dessa data. Então, o cronograma ajuda bastante. Assim como a gente poder marcar aqui. Sempre me perguntam. Ah, Fernanda. Depois que eu marco a aula como concluída. Eu posso assistir essa aula de novo? Posso assistir a aula quantas vezes você quiser. Independentemente se você marcar ela como concluída ou não. Marcar como concluída é uma coisa boa. Porque você depois visualiza facilmente aquilo que você assistiu. Então, aqui dentro a gente tem, além das aulas, a gente tem os samples. Os samples são exercícios, são respostas de exercícios ou de outros, dos materiais da ITS e dos materiais gratuitos da ITS. Então, por exemplo, você tá praticando, tá fazendo exercício, tá tendo as correções. Só que você decidiu que você quer fazer os exercícios gratuitos da ITS. Você vai lá no site da ITS fazer aqueles exercícios gratuitos. O que você vai encontrar aqui dentro do portal? Você vai encontrar um modelo de resposta meu. Então, você vai encontrar uma redação toda feita por mim. Aqui você vai ter várias redações, na verdade. Porque eu faço essa mesma redação com vários números de palavras diferentes. Então, eu faço ela uma redação mais enxuta, um pouquinho maior, mais longa. Mas aí você vai ali, você compara e você pode ver o que faltou, o que você poderia ter colocado a mais. Lembrando que, gente, isso aqui eu tô falando de exercício extra. No curso, você tem a correção dos exercícios de um material oficial da ITS. A gente recomenda o volume 1, que é o volume que a gente vem trabalhando por algum tempo. Mas se você tiver o volume 2, se você tiver o official guide, a gente presta a correção para um dos materiais oficiais da ITS. Então, aqui você vai utilizar isso caso você queira fazer um exercício extra. Da mesma forma, a gente tem aqui do volume 1 e do volume 2. Então, eu tô aqui no volume 1. E eu fiz já os exercícios. Eu já fiz a primeira redação integrada. Já tive correção. Já tô ok para ir para a próxima redação integrada. Mas eu primeiro quero ver como é que foi a redação que a Fernanda fez. Então, você pode vir aqui, baixar essa redação e ver como foi essa redação que eu fiz. Então, isso aqui, ele é para ser usado sempre para depois. Se for o material que você estiver trabalhando, sempre para depois que você receber a correção e tiver tudo ok com o seu exercício. Porque isso aqui não é para você acessar antes, porque não é para influenciar no seu exercício. Então, a gente tem aqui para tudo. A gente tem aqui, tá vendo? Das redações integradas. Você vem aqui, você tem para as redações independentes. Você vem aqui, você tem para os exercícios de speaking. Os exercícios gratuitos da ITS. Os exercícios do Official Guide for Sedition. Então, você tem os exercícios do volume 1 e volume 2. Então, aqui tem todas as minhas respostas para todos esses materiais. Todos. O material gratuito. Todas as respostas de speaking do material gratuito. Todas as respostas de speaking do Official Guide. Todas as respostas de speaking do volume 1. Todas as respostas de speaking do volume 2. Então, depois que você pratica, faz seu exercício e tem a correção, você pode vir aqui e ouvir como é que foi a minha resposta também. Se você, assim, desejar. Claro, isso é completamente opcional. E isso também é verdade para os exercícios de reading e listening. Então, você vem aqui, exercícios de reading. Aí, lembra desse texto? Quem fez a aula ao vivo comigo assistiu esse texto Tiwatiwakó. Que foi do material gratuito da ITS. Tá aqui esse texto todinho feito por mim. Tá vendo? É uma aula relativamente grande. 46 minutos. Tá aqui o texto todinho veio por mim. Ah, e esse daqui? Tá aqui o texto todinho feito por mim. Tá aqui o outro texto todinho feito por mim. Então, você tem aqui todos os textos do material gratuito da ITS. Todos feitos por mim. Tudo gravado, explicado, passo a passo, as questões resolvidas. E o mesmo é verdade para o material pago da ITS. A única diferença é que o material pago da ITS, eu não posso fazer esse compartilhamento aqui de tela. Então, no material oficial da ITS, o que você tem são os áudios. Então, você tem aqui, ó, o primeiro texto da questão 1 a 10. Estão todas as questões aqui comentadas. Então, você foi lá. Você fez seu exercício de reading. Você corrigiu seu exercício. Ah, eu errei a questão 7. Vou lá, vou tentar entender por que que eu errei a questão. Porque esse é o primeiro passo. É você tentar identificar o motivo do seu erro. Então, você tenta identificar por que que a resposta que você marcou está errada. Você tenta identificar por que que a outra resposta é a certa. E vamos supor que você tem uma opinião, né? Olha, eu acho que está errado por isso. Eu acho que essa está certa por isso. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou baixar a explicação da Fernanda. E vou ouvir a Fernanda, então, dando a explicação para ver se é realmente o que eu acho que é. Ou se eu deixei passar outra coisa no texto ou na pergunta. Que, na verdade, é o motivo pelo qual a outra opção é a correta. Então, isso é verdade para os materiais pagos da ETS. Então, material gratuito. A gente tem o vídeo. O material pago, a gente tem o áudio. Você pode ver aqui, tem o áudio de todos os textos dos materiais pagos da ETS. São muitas e muitas questões. Tá? E aí, a gente tem a sessão do listening e a gente tem a mesma coisa. A gente tem as aulas da sessão do listening. E a gente também tem as questões todas do listening comentadas por mim. Então, você pode, depois que você fizer o seu exercício, fizer a correção. Tô tentando entender por que que tá errado. Eu posso vir aqui e ouvir, então, e ver, né? Além disso, a gente tem aqui, tem 19 bônus dentro do curso. A gente tem bônus de formação de palavras. A gente tem bônus de idioms, de evitar repetir palavra. Erros comuns que as pessoas fazem quando estão escrevendo. Marcador de discurso. Gramática. Tem umas questões aqui que são comuns de gramática. Erros que as pessoas cometem quando escrevem. Algumas questões de phrasal verbs, exercícios. Então, tudo isso aqui é dentro do preparatório do TOEFL e BT. Mas, quem se inscrever, também a gente tá oferecendo de bônus o curso de inglês. Que é esse outro aqui. É um outro portal. As pessoas sempre me perguntam isso. Se o curso de inglês fica dentro do portal do preparatório. Não fica. É um outro portal. Então, a gente tem aqui o portal do preparatório pro TOEFL e BT, né? Ó, tem aqui o vídeo de introdução à prova. Outra coisa que eu vou mencionar aqui é que você vai ver que, olha, tem português e inglês. Todo curso tem português e inglês. Todas as aulas, você pode assistir ou em português ou em inglês. Então, ah, eu não quero assistir nenhuma aula em português. Eu quero assistir as aulas todas em inglês. Você vem aqui e assiste todos os vídeos em inglês. Olha, tá vendo? Olha, a gente tem a introduction, introduction português. Reading, reading português. Listening, listening português. Então, a gente tem tudo assim. Aqui é o inglês, né? E aqui é a mesma versão, mesma aula em português. Então, você pode sempre escolher. Se você quiser assistir primeiro em inglês e depois assistir em português, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Se você... Ah, eu prefiro assistir as aulas em português. Quero assistir em português. Pode assistir quantas vezes você quiser. Como você quiser. Fica a seu critério. Você tem essa opção, tá? Então, a gente tem aqui essa questão, né? Tem o preparatório. Então, tá aqui. E a gente tem, então, aqui o portal do curso de inglês. Que é o curso que a gente oferece como bônus. Tem aqui o vídeo de boas-vindas. Essa sou eu aqui. Que explico como é que funciona o curso de inglês. O que a gente tem aqui. Aqui tem a opção de comentários. Eu vou descer aqui rapidinho. Mas... Porque tem o nome das pessoas, né? Mas a gente tem aqui os comentários. Você pode fazer comentários e tirar dúvidas dentro do portal. E aqui a gente começa o curso por estratégias de estudo. Então, aqui eu vou fazer estratégias de estudo gerais. Tá? Então, aqui a gente vai ter sempre estratégias de estudo gerais. Aqui a gente vai ter estratégias de estudo que são relacionadas. Ao reading. Então, estratégias de estudo. Como você pode melhorar o seu reading de uma forma geral? Aqui não é melhorar voltado para a prova do topo. Melhorar de uma forma geral. Como é que eu posso ler textos e aprender com os textos que eu estou lendo. De uma forma geral. Como é que eu posso melhorar o meu nível de inglês a partir disso? Então, aqui a gente tem várias aulas. Essas aulas, gente. Isso não são estratégias que a Fernanda tirou da cabeça dela. Quando a Fernanda estava dormindo. Isso são estratégias de estudo. Que são comprovadas e estudadas cientificamente que funcionam. Em termos neurolinguísticos. A gente sabe que essas estratégias elas funcionam. Elas aumentam a sua capacidade de retenção de conteúdo. Então, são estratégias que não foram tiradas aí. São estratégias que vêm de estudos e pesquisas. Então, a gente tem aqui. Aí você tem estratégias para o listening. Como é que eu melhoro o meu listening de uma forma geral. O que eu posso fazer para melhorar o meu listening. E aí a gente tem estratégias para o speaking. Como é que eu posso melhorar o meu speaking daqui de casa. Do conforto da minha casa. Como é que eu posso melhorar o meu speaking. Como é que eu posso melhorar o meu writing. Então, a gente tem aqui a aula para várias aulas que vão explicar como você pode melhorar o seu writing. E aí a gente tem esse conteúdo todo dado em inglês. Aqui tudo que a gente viu foi em inglês. E depois a gente tem esse mesmo conteúdo aqui embaixo. Todo em português. E não é assim. A gente, ah, não é português porque está com legenda. Não, não, não. Eu gravei a aula de novo. Só que dessa vez eu gravei essa aula em português. Então, você tem aqui essas aulas todas em português. Ah, então o meu nível de inglês ainda... Eu consigo ouvir a aula em inglês. Mas eu ainda fico com dúvida. Porque o meu nível de inglês ainda não está muito alto. Ou não precisa nem estar muito alto. Mas não está ali no intermediário ainda. Ou o meu listening ainda não está tão desenvolvido. Então, eu prefiro assistir as aulas em português. Tudo bem. Vem aqui e assiste as aulas em português. Então, a gente tem aqui. E aí depois disso a gente tem o stage 1. Que é a parte de gramática. E aí eu vou falar aqui para a gente ver. No stage 1, essas aulas são de nível básico. Então, elas começam em português. Gradativamente elas vão passando para inglês. E quando a gente chega, por exemplo, no módulo 2. No estágio 2, né? Que é o estágio intermediário. As aulas já são todas em inglês. Tá? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter aulas de gramática mesmo. Eu explico a gramática. Aqui embaixo, como você pode ver, tem exercícios. Aí você vem aqui, baixa o exercício, faz. Tem o gabarito. Enquanto ficou com dúvida, você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Então, aqui, você pode vir aqui. Olha, tem aqui. Ah, eu fiquei com uma dúvida. Eu quero deixar minhas dúvidas. Você vem aqui e deixa as dúvidas no comentário. Tá bom? E aí eu tiro as dúvidas. Tá vendo? Olha, eu sempre respondo as dúvidas aqui. Tá bom? E aí, assim. Então, você vem aqui, tem os exercícios. Você faz exercício. E aqui a gente vai. Então, aqui, olha. Pronome. Aí tem várias aulas sobre pronome. Presente simples. Várias aulas sobre presente simples. Tá vendo? As aulas são... Algumas aulas são pequenas. Menores, né? Tem cinco minutos. Outras tem dez. Outras vão ter dezessete. Vinte. Trinta. Tudo depende da aula, daquilo que a gente tá abordando. Question words. Aí vem aqui, olha. Mais exercício. Então, tá aqui. Todas as aulas é um conteúdo mesmo de gramática com exercícios. Exercícios foram feitos por mim. Tem ali o gabarito. Tem as... Tem explicações. Aí a gente vai aqui, olha. Pro stage two. Tem aqui o start here. A gente funciona com a mesma coisa que a gente usou no preparatório. Vem aqui, marca como concluída. É claro que você não precisa... Ah, Fernanda, mas eu não tô fazendo o curso, né? Do início. Eu me inscrevi no preparatório. Eu vou assistir algumas aulas. Porque eu acho que algumas aulas são pontos que eu... Poxa, eu tô fazendo exercício aqui. E tô vendo que eu tô com dúvida. Ou fiz uma redação e cometi vários erros de pronome. Então, eu vou assistir as aulas de pronome. Aí você vem aqui. Você assistiu a aula. Você marca. Porque você sabe que essa aula você já assistiu. Até caso você queira voltar nela depois, ela já tá ali marcada. Aí a gente vem aqui, então... A gente vem aqui pro stage two. Onde a gente tem as aulas aqui que já são aulas de nível intermediário. A gente tem... Essas aulas já são todas em inglês. A gente tem present perfect. Aí a gente tem o present perfect quebrado em estrutura. Eventos que começaram no passado, mas ainda estão conectados com o presente. A gente usando o present perfect pra dar notícia pra alguém de alguma coisa. A gente usando o present perfect pra falar de eventos que se repetem até um momento. Eventos que continuam até agora. Com time words. Então, a gente tem aqui. Aí vem o contraste. Present perfect versus simple past. Então, pra quem tá com dúvida, né? E quer assistir. Tem aqui... Gramática. Gramática. Então, a gente tem todas essas aulas aqui depois do stage two, que é bem grande. Depois a gente vem pro stage three, que já são as aulas de nível avançado. Aí a gente tem ellipses, number expression as adjectives. A gente tem inversion, gender reference, whoever, whatever, prepositions. E aí depois a gente tem bônus, né? Pronunciation tips, useful phrases and expressions, prepositions, slang, talking about people, internet slang, talking about houses, phrasal verbs. E aí a gente tem aqui uns bônus que são mais relacionados a vocabulário. Sugestões de vídeo pra assistir, sugestões de texto pra ler. E é isso. Então, esse curso aqui, a gente oferece como bônus. São mais de 170 aulas. Tem bastante conteúdo aqui. Então, é isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês como é dentro do portal, porque eu tenho recebido bastante essa pergunta. Pra vocês mesmo verem, né? Como é e o que vocês estão adquirindo, caso se inscrevam no preparatório e venham se preparar pra prova com a gente. É isso aí. Um abraço e até breve.